Uma voz veio na minha cabeça Dizendo pra eu rezar Mas eu nem sabia O que falar, o que pensar Então eu entendia Não era o meu lugar É o sol do mar De morros Nosso céu é o mar Deixe suas marcas nas estradas Mesmo nas mais molhadas Mas aquela voz voltou E os olhos se fecharam Então Nossa Senhora Me trouxe pra Minas Então Nossa Senhora Me deu essas esquinas Eu sou do mar De morros Nosso céu é o mar Eu vim do mar Eu vim do mar De morros Nossa fé É o mar Eu vim do 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 mar